Tente sair vivo desse lugar assustador ou jogue como um maníaco e caça vítimas. Lutar pela sua vida, ou caçar vítimas inocentes. Salas de uma mansão, ou de uma masmorra. Horror Show é um jogo assustador onde você comanda um maníaco ou um sobrevivente. Você se encontra em um acampamento abandonado com mais três desbravadores noturnos loucos por ação. Mas logo vocês percebem que caíram no território maldito de um psicopata depravado. É hora de escolher um lado. Sobre o jogo, quatro sobreviventes com atributos distintos. Três maníacos com táticas especiais de matança. Modo clássico de um contra quatro. Melhore qualquer tipo de herói e desbloqueie novos heróis. Desafios lógicos. Encontre a rota de fuga do seu pesadelo. Jogue como assassino em série para jogar um divertido esconde-esconde de assassinato. Encontre suas vítimas. Carne fresca. Modo multijogador online em tempo real. Por que você vai adorar horror show? Gráficos viscerais únicos e efeitos sonoros de gelar a espinha. Combine habilidades dos heróis e trabalhe com os outros jogadores pela sobrevivência. Não esqueça que vocês podem curar seus personagens e se ajudar a fugir das garras sombrias da morte. No modo maníaco, você também pode criar uma estratégia e se tornar o assassino mais criativo. O maníaco escuta o que suas vítimas estão fazendo para encontrá-las e capturá-las. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto. De graça e direto. De graça e direto.